Fala queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e vim falar com vocês sobre a partida do Bob Fisch, a 12ª do livro dele, das 1060 Melhores Partidos. Bom, se você está acompanhando essa saga aqui, que nós estamos fazendo das 60 Melhores Partidos, lá vem mais uma. E essa é um outro empate que tem nesse livro. Bacana de ver que o Bob Fisch colocou os empates para explicar também coisas importantes para a gente. E esse empate, sim, cara, foi contra um grande mestre. Em 1951, Vetoza Grigorik, ele conseguiu o título de grande mestre dele. Em 1959, jogou com o Bob Fisch. Essa é a partida que nós vamos mostrar. Vamos dar uma olhada? E4 do Grigorik, C5 do Bob Fisch, normal, ele joga ciliano. Então vamos para os lances normais. Cavalo de B em D de dado 7. G4. Nossa, indo para cima de vez. Até porque quem faz o Roque grande, joga G4, já começa a ameaçar o Roque menor. Tipo assim, Roque é grande agora. E está difícil para as negras jogarem grande, né? Por isso que as peças estão todas na cara. Ainda mais jogando B5, né? E agora, Bispo captura F6. Podia ter jogado um Bispo G2, mas Bispo captura F6 também é aceitável. Nessa posição, na 9ª partida dessa posição, o Fisch, nessa mesma posição, tinha capturado com o cavalo. Mas agora, nessa partida, ele capturou com o peão. E o Grigorik, simplesmente, abandonou a pressão da casa E5 para colocar na casa E6. E aí, o Fisch já, que alívio, vou colocar meu cavalo, então, na casa E5, onde está liberado agora para mim. Vai atacar a dama, vou dar um ar para as minhas peças. Tama H3 e ele fez o Roque. Nessa hora, tá a Rache e tal, passaram e olharam assim. Meu Deus, o que ele está fazendo ali, né? O que é isso? Roque, será que as negras vão suportar esse ataque aí nesse Roque todo desfacelado? Seria estranho. Estavam pensando, hum, eu acho que eu poderia ganhar isso aí, né? Bom, o cavalo de C em E2, fazendo a manobrinha para jogar em F4 e começar a pressão, vai trazer as peças. Está sendo certo. Qual que é o objetivo agora das brancas? Pô, todo mundo fez o Roque. As negras ainda não desenvolveram tudo, as brancas também não. Mas, agora o foco é aproveitar esse Roque totalmente ruim das negras, né? Enquanto a partida, o Fischer queria abrir linhas para poder se as vistas jogarem melhor. Mas vamos ver. Cavalo de C em E2, interessante para depois jogar em F4. Rei e H8, tirando da coluna, tentando, né? Dar um ar para a torre entrar na coluna, tentar lutar. Cavalo F4 e torre na casa G8. Torre G1, bom dança. E agora, o Fischer, vamos lá. Vou jogar aqui, peão D5, vou abrir linha. Poderia ser mais cauteloso. Poderia ter liberado o Bispo, conectado a torre. Antes, vamos ver esse peão assim tão apressadamente. Só que o G1 fez o quê? Ele capturou o peão do rei, né? E o Fischer capturou o peão. Então, vamos lá. F captura E6 e D captura E4. Aí, o cavalo do Fischer veio para D de dado 5. Dama, C5. O bom lance para dar mais ação do jogo seria se ele capturasse de peão, né? Mas ele capturou de cavalo o Grigorite. O Fischer voltou, capturando. Até aí, está tudo igual. Não tem nada para se preocupar. O Fischer colocou o cavalo em F... O Fischer, não. O Grigorite colocou o cavalo em F4. E esse cavalo em F4 agora plantado aí, é o quê? Ele está dando casas de apoio na zona de ataque. Até pintei essas casas de apoio. Vai ser importante. Dama, captura E6. E Dama, H6. O Grigorite botou uma pensão enorme no Bob Fischer e falou. Agora eu cravei sua torre. Então, eu vou fazer um desafio para vocês agora. Que não tem no livro, tá? Essa análise. Porque eles não iam errar nesse ponto. Mas, se as negras cometessem esse equívoco aqui. O que vocês fariam nessa posição de brancas? Vou até botar aqui. Jogam as brancas. Marte em 3. De 2 a 5 minutos. Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns. Se você viu, torre, D de dado 8. Dama tem que voltar. É o único. Cheque. Torre tem que voltar. E cheque mate de dama. Então, eu não podia tirar essa torre para nada, né? Então, eu vou até voltar a posição. Não podia tirar essa torre. Então, o lance que Grigorite fez. Que Fischer fez. Desculpa. Foi bispo e D de dado 7. Justamente. Vou dar um ar aqui. Vou conectar as torres. Vamos parar por aí. Agora está mais tranquilo. Evitei a torre ir para D8. Essa casa aqui estava perigosa. Porque ela estava toda hora me pressionando. E mais. Eu falei das casas de apoio. Não falei das casas de apoio? Grigorite botou a torre D na casa de apoio. Toma. Atacou a dama. Torre D de dado 6. E aí. O Fischer jogou um cavalo captura G4. Tipo assim. Troca suas damas. Então, o Grigorite só tinha um lance. Para continuar com a vantagem. É torre captura cavalo. Então. Dama captura cavalo. E torre captura G8. Aí. O Grigorite deu a vantagem para as negras. Deu a vantagem para as negras. Uma mínima vantagem para as negras. Mas o Fischer retribuiu o carinho. E capturou. O lance certo nessa posição. Seria capturar de rei. E aí. Continuaria a vantagem das negras. Mas não. Capturou de torre. Aí. Meu amigo. O Grigorite não perdoou. Atacou a dama de Fischer. Fischer teve que fugir com a dama. Atacou de novo a dama de Fischer. Torre captura F6. Dama. D5. Torre. D6. Dama. F5. Torre. F6. Dama. Na casa. G5. E vamos trocar dama. Está tudo empatado. Essa posição está tudo empatada. Então. Assim. Complicado. Não é? Muito complicada a posição. E... E agora salve o skipter. Vamos ver como é que termina esse jogo. Não é difícil. Não é fácil empatar essa partida. Ela tem peças para poder movimentar. Entre esses dois podem ser tomados equivocadamente. Mas o jogo praticamente ainda está empatado. Torre captura F7. Bispo. Na casa G4. Rei. D2. Bispo. F3. Protegendo o peão. E o rei foi chegando para o centro. Fez certo. Vou trazer o meu rei para o centro. Segurar esse peão dele. Torre. Na casa G1. E agora. Bispo H3. X3. Um bom lance. E agora. O Fist vai fazer o que? Ou... Desculpa. O Fist vai fazer o que? Cheque no rei. Torre. E1. Cheque. Rei. F4. Bispo. Agora a minha ação do outro bispo. Uma rentão. Bispo na casa... D1. Rei. Na casa... E5. E olha só. Ele jogou... E3. Bispo agora na casa... F5. E a torre... Veio para a casa G1. Sabiamente. Torre captura H7. Cheque. Rei foge para G8. E torre segura agora a casa C2. Tão... Tão... Esquecida. Tão... É... Atacada, né? E agora. O Fischer oferece troca de bispos. É uma vantagem para as brancas. Trocou-se os bispos. É com a posição. Tudo isso aconteceu em G4. Bispo em G4. Bispo captura G4. Torre G4. Agora sim. A posição está um pouquinho leve para as brancas. Melhora um pouco para as brancas. Mas esse peão em E3... Calma. Ele vai morrer. Ele não vai promover. Vocês vão ver a posição. Torre foi para a casa C2. C3, desculpa. E peão agora foi para a casa E2. E torre foi para a casa E3. Ameaçando a promoção. E agora faz o quê? Torre G2. E rei na casa D de dado 4. Se a torre captura em H2. Qual que é a consequência? Rei vem para a casa D de dado 3. E aí consegue fazer trocas de torre. Consegue segurar o peão de C2. Fica com 3 peões a mais do que contra 2. Ainda não é total chance de vitória. Mas é uma pequena vantagem que as brancas podem explorar. Então, para não ter esse problema. Fiche fez o quê? Promoveu a dama para tirar a atenção aí da torre. Liberar espaço para outra torre dele. Capturar peões na ala da dama. E igualar esses peões. Então, torre captura dama em E1. E1, que foi o peão para E1 que promoveu. Torre captura dama em E1. E torre captura C2. Bom, aí agora assim... Ah, mas Fábio, tem um peão no outro lado. Mas o rei está próximo. A torre a qualquer momento pode ir para a coluna H. Então, você dá uma igualada. E de quebra cortou o rei, né? Olha só que importante. De quebra cortou o rei. E pode estar ganhando esse peão de H2 agora a qualquer momento. E a torre agora vai proteger o peão de B. Porque estava sendo atacado. Rei... F7. A3. Rei. E6. B3. E torre captura H2. Simplesmente para acabar com as lutas de peões. Acabar com o problema do outro lado. A debilidade que tinha do outro lado acabou. Agora a gente vai jogar em cima dos dois peões. Está empatado o jogo. Acabou. Esse jogo está empatado. Não tem como ganhar. Mas vou mostrar para vocês que momento que vai ganhar. Eles ficaram forçando a posição. Muitos parariam em um jogo. Até empatado. Rei. C5. Rei branco C5. Rei negro C7. Não. D7. Rei branco B de bola. B de bola 6. Torre negra A2. Rei captura A6. Torre captura A3. E rei. Olha só. Rei. Na casa... B de bola 7. Confrontando outro rei. O vigorista foi inteligente. Fez uma oposição. Rei. D de dado. 6. Rei. B de bola 6. Rei. D de dado. 7. E agora. Peão. B de bola 4. Torre. H3. Torre. C. 1. Tudo empatadíssimo. Empatadíssimo. Tem o que fazer aí nessa posição. E agora. Esse é o momento. Que o Alas. O alemão que jogou com o Fischer. Perguntou para o Fischer. Como é que você joga rápido o final desse, meu amigo? Como é que você me entrega a posição? Portanto, meus amigos. De 5 a 10 minutos. Como que o Igorite perdeu a oportunidade de ganhar o Fischer agora? De 5 a 10 minutos. Pause o vídeo. Pensa. Pensa. Você está nessa situação. Como que você ganha esse jogo? Você ganha esse jogo agora. Acabou. De 5 a 10 minutos. Você deve ter desfausado o vídeo. Parabéns. Se você jogou o lance. Torre C5. Ou. Torre C7. Em ambos os lances. É matemático. Você não vai perder mais. Porque você captura o peão. Está cortando o rei. E promove o peão. Uma sequência poderia ser. Vamos supor. Rei D6. Torre. C6. Cheque. Rei D7. Rei captura. Peão em B de bola 5. E aí não tem mais nada. Se você tentar me atacar em qualquer lugar. Eu vou conseguir ganhar. Se me atacar de frente. Torre B6. E aí vai fazer o que? Se me atacar lateralmente. Rei B6. E eu começo a avançar meus peços. Meus peões. Nosso peão. Enfim. Coloca essa posição depois que você está assim. Coloca essa posição depois. E analisa. Você joga essa posição contra a máquina. Você de branca. Bota essa posição. Isso de brancas. E joga contra a máquina. Tenta vencer essa posição. É um bom exercício de final de torre. Para vocês. E só que o cara fez isso aqui. O Igor Higuric fez isso aqui. Correndo. Empatou o jogo. Acabou. Empatou. Não tem mais o que fazer. Cheque. Então o Igor Higuric fez o que? Rei captura B5. Torre. B de bola 8. Cheque. Rei A4. Torre A8. Rei. B de bola 3. Torre C8. Torre captura torre em C8. Rei captura C8. E agora. O Igor Higuric apostou que o Fist nunca conhecia final. Pelo menos esse final básico o Fist tinha que saber de cor. Olha a posição. Toda vez que o seu rei tiver três casas de distância do outro rei. Você vai perceber que eles estão nas fileiras pares ou ímpares. Olha só. Nesse caso estão nas fileiras pares. Oito. Fileira 8. E fileira 4. Se você perceber. Há um conjunto de cores de casas iguais. Sequência de cores de casas iguais. Branco. Preto. Branco. Preto. Ou seja. As casas brancas tem a mesma cor de sequência de casas. Então. É a vez do Fist. O que ele fez? Eu estou em uma fileira branca. Não é? Então eu vou para uma casa negra. Por que ele escolheu ir para uma casa negra na fileira branca? Porque o pião das brancas está em uma casa negra na fileira par. Então como que o rei vai vir para essa casa? Para fazer oposição. Não consegue. Porque a oposição está se dada por isso aqui. Para essas três casas. Distância. Quando ele vem para cá. Você não consegue fazer oposição. A mesma oposição que estava aqui anteriormente. Para você ganhar. Então você pode arriscar. Aí eles abandonaram. Eles apertaram a mão. E empataram a partida. Mas ah tá. Ele foi para uma casa negra. Eu vou para uma casa negra aqui. Beleza. Qual que é agora a casa que você vai ir? Vai para uma casa branca. Ah Fábio. Eu vou para uma casa branca. Beleza. Eu vou para uma casa branca. E aí? Vai fazer o que? Vou te dar cheque Fábio. Ok. Não tem problema. Vou jogar aqui. Não posso. Vou jogar aqui Fábio. Vou fazer o que? Você vai fazer o que? Não tem problema nenhum. Vou para uma casa branca. Estou na casa negra. Vou para uma casa branca. Na número 7. Olha o peão aqui. Veja. Bem. O peão está em uma casa branca. Na número 5. A número 7 é ímpar. Eu vou para uma casa branca. Na número 7. Como é que ele vai para a casa branca? Na casa ímpar. Está vendo? Então, ele vai para a casa negra. Fui para a casa negra. Me atacou. Fui para a casa branca. Ah, fui para a casa branca. Ok, vou para a casa negra. Porque quando ele vier para a casa par, ele não consegue ir para a casa negra. Ele vai para a casa branca. Casa branca. Me atacou. Me protegi. E empatou o jogo. Então, sim. A oposição serve para isso, nesse caso. Então, pausa o vídeo. Se você está duvidando que isso era uma oposição, pausa o vídeo e tenta vencer essa partida sim. Tenta vencer essa partida. Pausa o vídeo e tenta vencer essa partida. Acredito que vocês é a vez das brancas, se não me engano. Entendeu? Então, o que as brancas fizeram? Ah, elas vão jogar o rei na frente do peão, Fábio. Ah, ok. Fiz a oposição. Como é que sai? Não sai. Não vai sair. Não vai sair. Porque qualquer casa que ele vá para o lado, vou para o lado. Avançou? Fechou na casa ímpar. Como é que ele agora consegue colocar uma branca na casa ímpar? Ele vai voltar. Estou. Para a frente dele. Estou para o lado? De novo. É só você colocar o rei em uma casa em que o outro rei não consegue ir. O que mais que ele consiga ir? Vamos pôr na diagonal. Fala na diagonal. Beleza. E agora? Faz uma diagonal comigo de novo. Estou pegando o seu peão. Você tenta fazer isso aqui, né? Ó, vou fazer isso aqui. Perdi o peão. Então, sim. Pausa o vídeo. Analisa. Vê essa parte da cor de casa. Iguais as fileiras. Para tentar fazer uma oposição. Eu acho que até no próximo vídeo. Num dos vídeos. Não sei se eu posto esse final de semana. Não sei. Mas uma hora eu vou postar. Falando só de oposição. Para melhorar um pouco esse tema. Mas procura um pouco sobre oposição. Procura ler. Procura dar uma olhada. Que é muito importante. Que é isso que o Ficha está ensinando aqui. A oposição. Na verdade, o jogo parou aqui, né? O jogo parou aqui. Então, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, também deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer. A gente está fazendo aqui um trabalho para poder movimentar bem o xadrez na internet. Com variedade para vocês. A gente vê muitos canais respeitados. E que são base para a gente também. Desespelha neles. Acho muito bacana o trabalho deles. Canais como o Xadrez Brasil. Xadrez Flix, que tem o Ivano Barbosa. O Sup. Rafael Leitão. O Crico. São canais respeitados que a gente dá uma olhada. O Rafael Ches também. Então, assim. A gente dá uma olhada. São conteúdos muito bacanas. E a gente está tentando aí. Tentar se espelhar neles. E tentar fazer um trabalho bacana. E tentar fazer um trabalho de nossa autoria também. Para poder vocês terem. Mas até quando a gente tem uma ideia. Vamos jogar isso aqui. Acho que isso aqui é interessante ter na internet. Esse mesmo do livro é interessante. Também fazer ele todo. Eu não vi um brasileiro fazendo ele todo. Então, eu estou começando fazendo. E tentando ver se vocês gostam. É uma resenha do livro. De mais a mais. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.